Bom dia meus viajantes, tudo bem com vocês? Bom dia para você que está sintonizado na programação da TV Tropical Record TV. Pessoal, o nosso destino de hoje é Macharanguape, e juntos também vamos conhecer os Parrachos de Maracajaú. Pois é, você está curioso, né? Então fica aí que a gente vai vivenciar momentos incríveis, porque começou agora mais um Destinos de RN. Lugar tranquilo, de beleza rara, mas a nossa manhã começou mais agitada que nunca. Em um passeio de quadriciclo, vamos conhecer as belezas e exuberância deste lugar, que é Maracajaú. Vamos embora? No quadriciclo você consegue conhecer as praias e quase toda a sua extensão. As falésias, dunas e também o vilarejo, que encanta a todos que visitam o local. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Durante o nosso passeio de quadriciclo, paramos aqui no rio Peracabu, que nasce lá nas dunas, a 3 quilômetros da costa, e formando essa beleza linda que é aqui em Maracajau. Tchau, tchau. Música 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 Pessoal, já estou aqui no portal de Maracajau com o meu equipamento de mergulho na mão, e juntos vamos embarcar no catamarã até os parrachos de Maracajau, e vocês vão ver as belezas que tem lá embaixo. Vamos comigo? Ainda dentro do catamarã, olhando para a água, já dá para observar as formações dos parrachos, mas é mergulhando que conseguimos olhar a imensidão e entrar no mundo subaquático. Música Música Pessoal, antes de entrar na água, viemos falar com um cara que entende tudo de mergulho. O Agnaldo, ele vai tirar todas as dúvidas para a gente, não é isso, Agnaldo? É isso aí, boa tarde, meu nome é Agnaldo, faço parte da titulação como instrutor de mergulho. Na verdade, o que você vai fazer hoje é o famoso batismo, é um mergulho sempre acompanhado do instrutor, se afasta mais, se tem mais contato com a natureza, é um mergulho diferenciado. Então, o batismo é para quem nunca teve contato com o mergulho? Esse batismo, na verdade, é gente que nunca mergulhou e não sabe nadar. Música 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 Os parrachos de Maracajau são os mais famosos do Rio Grande do Norte. Eles estão inseridos na área de proteção ambiental dos recifes de corais. Música 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 E aí, pessoal? Estão adorando conhecer esse paraíso? Eu estou, viu? Agora não sai daí, não, que a gente vai para um breve intervalo. E na volta tem mais Maracajá U, aqui no Destinos do RN. Saúde! Celebrar mais um ano de vida já é motivo de muita alegria. Mas estamos celebrando 25 anos de vidas. Muitas vidas transformadas com dedicação, transparência e contando sempre com a sua colaboração. Nesses 25 anos, a Casa Durval Paiva deseja que você se faça presente e continue a transformar vidas com a gente. Casa Durval Paiva, 25 anos. Nosso presente é a cura. A vida é feita de pequenos detalhes. Aquele cheirinho de terra molhada, de frutas tiradas do pé e o colo de vovó com aquele cafuné. E são esses detalhes que nos trazem o que de melhor a vida tem para oferecer. O amor. E é esse amor que levamos até você. Poupa, toda boa. Como a vida tem que ser. Cirúrgica Bezerra História. Conforto e qualidade no atendimento esperando por você. Quer um aplicativo de transporte mais barato e com carros novos, além de motoristas selecionados? Baixe o OneDriver, o aplicativo para você usar mais e pagar menos a cada corrida. Com o OneDriver, você anda em carros mais novos e tem mais segurança, com motoristas criteriosamente selecionados. Baixe agora. Mude. Economize. OneDriver, o seu novo aplicativo de mobilidade urbana. OneDriver. Use mais, pague menos. Aqui no hostel Mirante da Barra dispõe de uma boa hospedagem e de um café da manhã incrível, sem falar dessa vista que tem aqui à frente. Mas eu vou falar aqui com a Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bom. Ela que é proprietária do lugar e também nutricionista. E aí, Carla, qual a proposta, qual o intuito de fazer esse hostel aqui nesse lugar lindo? É, o nosso intuito aqui é de ter, de que as pessoas se sintam em casa, num ambiente familiar, com café da manhã, daquele jeito caseiro, de como uma casa de vó. E a gente fez esse espaço aqui com a família do meu esposo, que é a que já fazia isso antigamente. Então, ele sempre foi de receber pessoas e a gente quis dar continuidade ao que a família fazia, que é receber as pessoas da melhor forma que a gente puder. E quem não conhece o hostel, chama aí o pessoal pra vir conhecer. Quem não conhece, podem vir pra cá, passar o dia. Quem quiser um canto pra descansar, pra ter tranquilidade e uma boa refeição, esse é o lugar. Olha aí, gente, ficou a dica, né? E assim, ficou a dica, né? Pois é, pessoal, e a hora da aventura chegou. Estamos aqui na Nature Adventure e a minha convidada especial que vai topar a aventura é a Daíne. Tudo bem, Daíne? Tudo bem. E aí, você é de Natal, nutricionista, já veio em Barra? Já, já vim várias outras vezes, mas nunca fiz o passeio de caiaque, é a primeira vez. Você vai descer hoje, viu? Rio Macharanguá. Tá preparada? Não, mas vamos. Olha aí. Então, daqui a pouco a gente volta e a gente agora vai lá para o Rio, né? Vamos. Vamos lá. E aí, Jorge, qual a aventura que nos espera hoje? Então, Bia, hoje nós temos bastantes aventuras. Nós vamos descer aqui o rio, o rio Macharanguá, no percurso de 3,5 km, conhecendo muitas coisas aí do rio. Nós temos aqui em Macharanguá, nossa árvore do amor. Eu acredito que você já deve ter passado por lá. É essa. E muitas novas aventuras que nós estamos lançando nessa retomada dos eventos do turismo aqui em Macharanguá. A gente só pede para vocês apreciar as belezas naturais até a chegada da Boca da Barra. Ok? Ok. Vamos para essa aventura. Vamos para essa aventura. Vamos para essa aventura. E aí? Vamos para essa aventura. Galera, aqui atrás está o Morro do Gato. Como prometido, a gente deu uma paradinha aqui para saber aquela história. Diga aí como é. É bem interessante o Morro do Gato, porque há anos, mais ou menos anos 50, esse morro aqui produzia uma areia morvendiça que realmente ela estrandava no meio e derramava água para dentro do rio. Só que as pessoas ficavam tudo com medo de saber o que aconteceu. Só que a curiosidade da cidade dizia que era uma espécie de uma mina. Mas tudo bem, isso aí não veio o caso, ficou como suspense. Mas o nome do Morro do Gato se originou de um pescador que vinha à noite pescar aqui, Bia. Então, interessante que ele vinha de noite aqui para tarrafiar e na hora que estava tarrafiando, escutava o miado do gato. Miau! Então, assombrava eles e ele dizia aos pescadores, não vá mais, porque eu vi realmente um miado do gato. Me assustei e não consegui. E quero dizer para você também que a origem do nome de Macharaguá está ligado com o rio. Esse percurso em forma de uma cascavel deitada. Então, os índios que aqui moravam, ele considerava Vale da Cascavel, Ninho de Cobras. Macharaguá, Muxurunguá, que significa Vale da Cascavel, Terra do Fogo, Ninho de Cobras. Então, essa é a origem, Bia, do nome. Muito bem. Reginaldo, diretamente para o Destinos da R.N. para vocês. Miau, como é? Miau! Miau! Destinos da R.N. Pois é, gente, existe várias formas de amor. Estamos nesse cenário lindo e o Pedrinho está aqui comigo. E não há forma de amor mais sincero que a amizade, não é, Pedrinho? É verdade. O amor e a amizade são diferentes. O amor é que uma pessoa ama a outra. E a amizade são melhores amigos. Pois é. E é isso que você veio fazer aqui, né? Veio me entregar a carta, veio falar o quanto gosta do programa e também de mim, é verdade? É um fã, gente. É, Pedrinho? Verdade. É... Eu sou fã de Bia Denise desde que eu vi ela na rádio, na Olho da Água FM, em 87.9. Eita, então você não perdia nenhum programa? Não. Nenhum. Eu soube que você queria vir aqui, queria conhecer, passar um dia de gravação com a gente, é verdade? É verdade. E conseguiu, olha aí. E deixa eu ver essa carta. É essa aqui que você veio me entregar. Uhum. E aqui tem o que? Os anéis da amizade. É? E uma carta. Bem especial. Então, quando eu chegar em casa, eu vou ler com muito carinho. Tá bom, Pedrinho? Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Adorei te conhecer. Na verdade, já conhecia você. Você foi lá na rádio e agora tá passando aqui um dia conosco, né? Adorei. Muito bom esse cenário e também essa forma de amor que você trouxe pra mim. Mandar um beijo pra galera aí, ó. Beijo. Obrigada, gente. Pois é, gente. Aqui em Maracajáú tem cores e sabores. Mas se você quiser ficar por dentro de mais sabores que tem aqui, não sai daí não, que a gente vai pra um breve intervalo e volta já, já. Tchau. 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 Gente, estão me vendo aqui toda bonitinha de touca É porque começou o quadro mais gostoso do programa O Iguarias, do RN E quem está aqui comigo é a Tereza Tudo bem, Tereza? Do restaurante Tereza Pança, aqui em Maracajá E ela vai nos mostrar Na verdade, eu vou perguntar logo a você, né? Vai mostrar qual o prato aí pra galera de casa? Vou mostrar o tomara viragamundo Os principais pratos da casa Eu vou fazer tudo desde o princípio Vamos, então, apresentar o que é que leva esse prato Vamos com azeite, pimentão, cebola Alho, camarão, né? Camarão, principal Leite de coco Queijo, mussarela Arroz Creme de leite E abacaxi O próprio abacaxi O próprio abacaxi Tirado do abacaxi A gente vai cortar o abacaxi pela metade Um pouco acima da metade E a copa separa Depois vamos montar no abacaxi No próprio abacaxi Então vamos para a prática, né? Vamos lá Primeira coisa, ligar o fogo O alho O alho Aí vai dar uma refogada Vai dar uma refogada Eu vou juntar logo a cebola Vai refogar o camarão, né? Vou refogar o camarão, né? Vem Com a cebola É fácil para quem quiser fazer em casa, né? Fácil, muito fácil Também bem Eu soube que você também faz pizza, né? Também, também À noite a gente também faz uma pizzazinha Então o maracaxi não é só o dia À noite também À noite também Maracaxi é doido e dia Muito bem Quando ela montar o prato Ela vai mostrar Praticamente a casca, né? Do abacaxi E a polpa Ela jogou aí dentro da panela Para você ver, né? Não desperdiça nada Nada Nada, nada, nada Pessoal, finalizamos aí o prato E eu acredito que vocês estão com água na boca, né? Mas eu não vou passar a vontade não, viu? Vou para a hora mais gostosa É de degustar, né? É isso aí Bom apetite Muito obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Os dias em Maracaxi são sempre calmos E com paisagens deslumbrantes Mas a vibe era à noite Também é outra, viu? Viemos aqui ao pajé culinária beira-mar Desfrutar de belos drinks E também comer deliciosos petunces É, o convite está feito O convite está feito Venham conhecer o pajé A gente tem o deck aqui Mais charmoso do litoral norte Temos um aquário de ostra Que a ostra vem lá da lagoa de Guaraídas Em Pipa Fica na água mineral Aquário enorme É, tudo fresquinho O nosso cardápio Fica comendo trocado Nos frutos do mar daqui Muito polvo Muita lagosta Arraia E estão todos convidados Hum, que maravilha, gente Vem para o pajé Você também Sabemos que a diversidade culinária Em Maracajau é muito vasta Estamos aqui em outro estabelecimento Onde você pode desfrutar Da melhor comida E tem para todo gosto, viu? Eita, que o negócio está bom demais Pena que está chegando ao fim Mais um destino de URN Mas não fica triste não, viu? Que domingo que vem tem mais Aqui na TV Tropical Record TV Às 10h30 da manhã Você não pode perder Celebrar mais um ano de vida Já é motivo de muita alegria Mas estamos celebrando 25 anos de vidas Muitas vidas transformadas Com dedicação, transparência E contando sempre com a sua colaboração Nesses 25 anos A Casa Durval Paiva Deseja que você se faça presente E continue a transformar vidas com a gente Casa Durval Paiva 25 anos Nosso presente é a cura